Meu Senhor do bom fim, ajo a tua presença humildemente para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Que o sagrado orixá algum corte com sua espada todos os males que de mim se aproximarem. Que Emanjá, rainha do mar, com a tua proteção, leve para o fundo do mar toda inveja que recair sobre mim. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar para que nunca o desespero ou a desgraça me alcancem. Que o sagrado afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança e tragam prosperidade. Que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés com a proteção do grande orixá Oxumaré. Que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solidifique todos os bens que eu alcançar. Salve o Senhor do bom fim. Salve todos os orixás que me protejam na vida para que nada me falte. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai à luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajante a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao Pai dai o culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Senhor, deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se. Alma, um só coração. Esperamos com os braços abertos, ó. Poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa. Misericórdia Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. São Pedro, príncipe dos apóstolos, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouvi meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. Assim seja. Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita, ajudai-me nesta jornada para que eu possa conseguir. E com o seu cordão de prata que traz em sua cintura, prendo o desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar os meus irmãos. Mesmo com as minhas necessidades, mostra-me o caminho a seguir na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma selada, desmanchai-á, e o mal que nela estiver será destruído com a permissão do Pai, pelo vosso poder e merecidamente, meu glorioso Santo Antônio. Assim seja. Ó Santa de Vígis, vós que na terra postes o amparo dos pobres, a ajuda dos desamparados e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, te peço que sejais minha advogada para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Também a suprema graça da salvação eterna. Santa de Vígis, rogai por nós. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu. Corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, com suas armas, defendendo-me com a sua força e grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos. Assim seja. Oxala, Mestre Supremo, vós que refletis o princípio criador, que sois o vento solar, a ciência do verbo sublime, que fazeis a supervisão de todos os orixás na terra, sendo a luz do Senhor Deus Pai, a consciência cósmica movedora dos universos. Abençoai-nos. Iemanjá, rainha dos mares, símbolo da procriação e da maternidade, Xangô, poderoso orixá da justiça, dono das pedreiras, raios e trovoadas, Oxóssi, rei das matas, florestas e selvas virgens, caçador de almas perdidas, defensor da fauna e da flora silvestre. Iuri, mandioso chefe da linha de pretos velhos, anciãos de nossos escravos humildes, compreensivos e dominadores das curas pelas ervas, simpáticas e sábios conselhos, aliviai-nos em nossas dores e sofrimentos. Ibejié Iori Ere Superior, que simbolizais a simplicidade, a graça infantil e a inocência das crianças, segundo a orientação do Mestre Oxalá, que o reino dos céus pertence aos pequeninos que são isentos de maldade, ajudai-nos no que for possível. Assim seja. Respire fundo, abra os olhos e agradeça por este momento abençoado. Não se esqueça de deixar nos comentários a frase, A partir de hoje, meus caminhos estão abertos pelo poder das sete chaves da felicidade. Meu Senhor do bom fim, ajo a tua presença humildemente para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoa-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Que o sagrado orixá algum corte com sua espada todos os males que de mim se aproximarem. Que Iemanjá, rainha do mar, com a tua proteção, leve para o fundo do mar toda inveja que recair sobre mim. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar para que nunca o desespero ou a desgraça me alcancem. Que o sagrado afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança e tragam prosperidade. Que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés com a proteção do grande orixá Oxumaré. Que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solidifique todos os bens que eu alcançar. Salve o Senhor do bom fim. Salve todos os orixás que me protejam na vida para que nada me falte. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai à luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajante a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao Pai dai o culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se. Alma, um só coração. Esperamos com os braços abertos, ó. Poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa. Misericórdia Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. São Pedro, príncipe dos apóstolos, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouvi meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. Assim seja. Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita, ajudai-me nesta jornada para que eu possa conseguir, e com o seu cordão de prata que traz em sua cintura, prendo o desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar os meus irmãos. Mesmo com as minhas necessidades, mostra-me o caminho a seguir na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma selada, desmanchai-a, e o mal que nela estiver será destruído com a permissão do Pai, pelo vosso poder e merecidamente, meu glorioso Santo Antônio. Assim seja. Ó Santa de Viges, vós que na terra fortes o amparo dos pobres, ajuda dos desamparados e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, te peço que sejais minha advogada para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Também a suprema graça da salvação eterna. Santa de Viges, rogai por nós. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu. Corpo amarrar Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, com suas armas, defendendo-me com a sua força e grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos. Assim seja. Oxala, Mestre Supremo, vós que refletis o princípio criador, que sois o vento solar, a ciência do verbo sublime, que fazeis a supervisão de todos os orixás na terra, sendo a luz do Senhor Deus Pai, a consciência cósmica movedora dos universos. Abençoai-nos. Iemanjá, rainha dos mares, símbolo da procriação e da maternidade, Xangô, poderoso orixá da justiça, dono das pedreiras, raios e trovoadas, Oxóssi, rei das matas, florestas e selvas virgens, caçador de almas perdidas, defensor da fauna e da flora silvestre. Iuri, mandioso chefe da linha de pretos velhos, anciãos de nossos escravos humildes, compreensivos e dominadores das curas pelas ervas, simpáticas e sábios conselhos, aliviai-nos em nossas dores e sofrimentos. I.B.G.E. Iori Ere Superior, que simbolizais a simplicidade, a graça infantil e a inocência das crianças, segundo a orientação do Mestre Oxalá, que o reino dos céus pertence aos pequeninos que são isentos de maldade, ajudai-nos no que for possível. I.B.G.E. Assim seja. Respire fundo, abra os olhos e agradeça por este momento abençoado. I.B.G.E. Não se esqueça de deixar nos comentários a frase, I.B.G.E. A partir de hoje, meus caminhos estão abertos pelo poder das sete chaves da felicidade. I.B.G.E. Meu Senhor do bom fim, ajo a tua presença humildemente para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. I.B.G.E. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. I.B.G.E. Fazer-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. I.B.G.E. Que o sagrado orixá algum corte com sua espada todos os males que de mim se aproximarem. I.B.G.E. Que a manjá, rainha do mar, com a tua proteção, leve para o fundo do mar toda inveja que recair sobre mim. I.B.G.E. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar para que nunca o desespero ou a desgraça me alcance. I.B.G.E. Que o sagrado afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança e tragam prosperidade. I.B.G.E. Que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés com a proteção do grande orixá Oxumaré. I.B.G.E. Que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solidifique todos os bens que eu alcançar. I.B.G.E. Salve o Senhor do bom fim. I.B.G.E. Salve todos os orixás que me protejam na vida para que nada me falte. I.B.G.E. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai à luz àqueles que procuram a verdade. I.B.G.E. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajante a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao Pai dai o culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. I.B.G.E. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. I.B.G.E. Que vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. I.B.G.E. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. I.B.G.E. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. I.B.G.E. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. I.B.G.E. São Pedro, príncipe dos apóstolos, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouvi meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. I.B.G.E. Assim seja. I.B.G.E. Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita, ajudai-me nesta jornada para que eu possa conseguir. I.B.G.E. E com o seu cordão de prata que traz em sua cintura, prendo o desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar os meus irmãos. I.B.G.E. Mesmo com as minhas necessidades, mostra-me o caminho a seguir na vontade de Deus. I.B.G.E. Se estiver em meu caminho alguma selada, desmanchai-a, e o mal que nela estiver será destruído com a permissão do Pai, pelo vosso poder e merecidamente, meu glorioso Santo Antônio. I.B.G.E. Assim seja. I.B.G.E. Ó Santa Edviges, vós que na terra afostes o amparo dos pobres, ajuda dos desamparados e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, te peço que sejais minha advogada para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. I.B.G.E. Também a suprema graça da salvação eterna. I.B.G.E. Santa Edviges, rogai por nós. I.B.G.E. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. I.B.G.E. Com armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu. I.B.G.E. Corpo amarrar I.B.G.E. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. I.B.G.E. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. I.B.G.E. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. I.B.G.E. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, com suas armas, defendendo-me com a sua força e grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos. I.B.G.E. Assim seja I.B.G.E. Oxalá, Mestre Supremo, vós que refletis o princípio criador, que sois o vento solar, a ciência do verbo sublime, que fazeis a supervisão de todos os orixás na terra, sendo a luz do Senhor Deus Pai, a consciência cósmica movedora dos universos. I.B.G.E. Manjá, rainha dos mares, símbolo da procriação e da maternidade, Xangô, poderoso orixá da justiça, dono das pedreiras, raios e trovoadas, Oxóssi, rei das matas, florestas e selvas virgens, caçador de almas perdidas, defensor da fauna e da flora silvestre, Iuri, mandioso chefe da linha de pretos velhos, I.B.G.E. Anciãos de nossos escravos humildes, compreensivos e dominadores das curas pelas ervas, simpáticas e sábios conselhos, aliviai-nos em nossas dores e sofrimentos. I.B.G.E. Iuri, Ere superior, que simbolizais a simplicidade, a graça infantil e a inocência das crianças, segundo a orientação do Mestre Oxalá, que o reino dos céus pertence aos pequeninos que são isentos de maldade, ajudai-nos no que for possível. I.B.G.E. Assim seja. Respire fundo, abra os olhos e agradeça por este momento abençoado. I.B.G.E. Não se esqueça de deixar nos comentários a frase, I.B.G.E. A partir de hoje, meus caminhos estão abertos pelo poder das sete chaves da felicidade. I.B.G.E. Meu Senhor do bom fim, ajo a tua presença humildemente para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. I.B.G.E. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. I.B.G.E. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. I.B.G.E. Que o sagrado orixá algum corte com sua espada todos os males que de mim se aproximarem. I.B.G.E. Manjá, rainha do mar, com a tua proteção, leve para o fundo do mar toda inveja que recair sobre mim. I.B.G.E. Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar para que nunca o desespero ou a desgraça me alcancem. I.B.G.E. Que o sagrado afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança e tragam prosperidade. I.B.G.E. Que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés com a proteção do grande orixá Oxumaré. I.B.G.E. Que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solidifique todos os bens que eu alcançar. I.B.G.E. Salve o Senhor do bom fim. I.B.G.E. Salve todos os orixás que me protejam na vida para que nada me falte. I.B.G.E. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, I.B.G.E. Dai força àqueles que passam pela aprovação, I.B.G.E. à luz àqueles que procuram a verdade. I.B.G.E. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, I.B.G.E. Deus, dai ao viajante a estrela a guia, I.B.G.E. ao aflito a consolação, I.B.G.E. ao doente o repouso, I.B.G.E. ao pai dai o culpado o arrependimento, I.B.G.E. ao espírito a verdade, I.B.G.E. à criança o guia, I.B.G.E. ao órfão o pai. I.B.G.E. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, I.B.G.E. Senhor, para aqueles que não vos conhecem, I.B.G.E. esperança para aqueles que sofrem. I.B.G.E. que vossa bondade permita aos espíritos consoladores I.B.G.E. derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. I.B.G.E. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. I.B.G.E. deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, I.B.G. e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se. I.B.G.E. alma, um só coração. I.B.G.E. esperamos com os braços abertos, ó. I.B.G.E. poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, I.B.G.E. queremos de alguma sorte alcançar vossa. I.B.G.E. misericórdia. I.B.G.E. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, I.B.G.E. a fim de subirmos até vós. I.B.G. dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, I.B. dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. São Pedro, príncipe dos apóstolos, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouvi meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. Assim seja. Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita, ajudai-me nesta jornada para que eu possa conseguir. E com o seu cordão de prata que traz em sua cintura, prendo o desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar os meus irmãos. Mesmo com as minhas necessidades, mostra-me o caminho a seguir na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma selada, desmanchai-á, e o mal que nela estiver será destruído com a permissão do Pai, pelo vosso poder e merecidamente, meu glorioso Santo Antônio. Assim seja. Ó Santa de Vígis, vós que na terra postes o amparo dos pobres, a ajuda dos desamparados e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, te peço que sejais minha advogada para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Também a suprema graça da salvação eterna. Santa de Vígis, rogai por nós. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu. Corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, com suas armas, defendendo-me com a sua força e grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel jinete meus inimigos fiquem humildes e submissos. Assim seja. Oxala, Mestre Supremo, vós que refletis o princípio criador, que sois o vento solar, a ciência do verbo sublime, que fazeis a supervisão de todos os orixás na terra, sendo a luz do Senhor Deus Pai, a consciência cósmica movedora dos universos. Abençoai-nos. Iemanjá, Rainha dos Mares, símbolo da procriação e da maternidade, Xangô, poderoso orixá da justiça, dono das pedreiras, raios e trovoadas, Oxóssi, rei das matas, florestas e selvas virgens, caçador de almas perdidas, defensor da fauna e da flora silvestre, Yuri, mandioso chefe da linha de pretos velhos, anciãos de nossos escravos humildes, compreensivos e dominadores das curas pelas ervas, simpáticas e sábios conselhos, aliviai-nos em nossas dores e sofrimentos. Ibejé, Iori, Ere superior, que simbolizais a simplicidade, a graça infantil e a inocência das crianças, segundo a orientação do Mestre Oxalá, que o reino dos céus pertence aos pequeninos que são isentos de maldade, ajudai-nos no que for possível. Assim seja. Respire fundo, abra os olhos e agradeça por este momento abençoado. Não se esqueça de deixar nos comentários a frase, A partir de hoje, meus caminhos estão abertos pelo poder das sete chaves da felicidade. Meu Senhor do bom fim, haja a tua presença humildemente para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoa-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Que o sagrado orixá algum corte com sua espada todos os males que de mim se aproximarem. Que Emanjá, rainha do mar, com a tua proteção, leve para o fundo do mar toda inveja que recair sobre mim. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar para que nunca o desespero ou a desgraça me alcance. Que o sagrado afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança e tragam prosperidade. Que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés com a proteção do grande orixá Oxumaré. Que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solidifique todos os bens que eu alcançar. Salve o Senhor do bom fim. Salve todos os orixás que me protejam na vida para que nada me falte. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai à luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajante a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao Pai dai o culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se. Alma, um só coração. Esperamos com os braços abertos, ó. Poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa. Misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. São Pedro, príncipe dos apóstolos, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouvi meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. Assim seja. Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita, ajudai-me nesta jornada para que eu possa conseguir. E com o seu cordão de prata que traz em sua cintura, prendo o desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar os meus irmãos. Mesmo com as minhas necessidades, mostre-me o caminho a seguir na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma selada, desmanchai-a, e o mal que nela estiver será destruído com a permissão do Pai, pelo vosso poder e merecidamente, meu glorioso Santo Antônio. Assim seja. Ó Santa de Viges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, ajuda dos desamparados e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, te peço que sejais minha advogada para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Também a suprema graça da salvação eterna. Santa de Viges, rogai por nós. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal, armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu. Corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, com suas armas, defendendo-me com a sua força e grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos. Assim seja. Óxala, Mestre Supremo, vós que refletis o princípio Criador, que sois o vento solar, a ciência do verbo sublime, que fazeis a supervisão de todos os orixás na Terra, sendo a luz do Senhor Deus Pai, a consciência cósmica movedora dos universos. Abençoai-nos. Iemanjá, Rainha dos Mares, símbolo da procriação e da maternidade, Xangô, poderoso orixá da justiça, dono das pedreiras, raios e trovoadas, Oxóssi, rei das matas, florestas e selvas virgens, caçador de almas perdidas, defensor da fauna e da flora silvestre, Iuri, mandioso chefe da linha de pretos velhos, anciãos de nossos escravos humildes, compreensivos e dominadores das curas pelas ervas, simpáticas e sábios conselhos, aliviai-nos em nossas dores e sofrimentos. E bejei Iori Ere superior, que simbolizais a simplicidade, a graça infantil e a inocência das crianças, segundo a orientação do Mestre Oxalá, que o reino dos céus pertence aos pequeninos que são isentos de maldade, ajudai-nos no que for possível. Assim seja. Respire fundo, abra os olhos e agradeça por este momento abençoado. Não se esqueça de deixar nos comentários a frase, A partir de hoje, meus caminhos estão abertos pelo poder das sete chaves da felicidade. Meu Senhor do bom fim, hajo a tua presença humildemente para receber de ti todas as graças que quiseres me dispensar. Perdoai-me, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido por obra ou pensamento. Fazei-me forte para vencer todas as tentações e malfeitos do inimigo. Que o Sagrado Orixá algum corte com sua espada todos os males que de mim se aproximarem. Que Emanjá, Rainha do Mar, com a tua proteção, leve para o fundo do mar toda inveja que recair sobre mim. Que Oxum leve consigo todas as lágrimas que eu tenha a chorar para que nunca o desespero ou a desgraça me alcancem. Que o Sagrado afaste de mim todas as tempestades para os ventos da bonança e tragam prosperidade. Que toda a fortuna do mundo possa chegar aos meus pés com a proteção do grande Orixá Oxumaré. Que Xangô, do alto da sua santa pedreira, solidifique todos os bens que eu alcançar. Salve o Senhor do bom fim. Salve todos os Orixás que me protejam na vida para que nada me falte. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai à luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajante a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao Pai dai o culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se. Alma, um só coração. Esperamos com os braços abertos, ó. Poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa. Misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. São Pedro, príncipe dos apóstolos, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouvi meu apelo e atendei a prece que vos dirijo. Assim seja. Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita, ajudai-me nesta jornada para que eu possa conseguir. E com o seu cordão de prata que traz em sua cintura, prendo o desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar os meus irmãos. Mesmo com as minhas necessidades, mostra-me o caminho a seguir na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma cilada, desmanchai-á, e o mal que nela estiver será destruído com a permissão do Pai, pelo vosso poder e merecidamente, meu glorioso Santo Antônio. Assim seja. Ó Santa de Viges, vós que na terra postes o amparo dos pobres, ajuda dos desamparados e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, te peço que sejais minha advogada para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Também a suprema graça da salvação eterna. Santa de Viges, rogai por nós. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu. Corpo Amarrar Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, com suas armas, defendendo-me com a sua força e grandeza. E que debaixo das patas do seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos. Assim seja. Oxalá, Mestre Supremo, vós que refletis o princípio criador, que sois o vento solar, a ciência do verbo sublime, que fazeis a supervisão de todos os orixás na terra, sendo a luz do Senhor Deus Pai, a consciência cósmica movedora dos universos. Abençoai-nos. Iemanjá, Rainha dos Mares, símbolo da procriação e da maternidade, Xangô, poderoso orixá da justiça, dono das pedreiras, raios e trovoadas, Oxóssi, rei das matas, florestas e selvas virgens, caçador de almas perdidas, defensor da fauna e da flora silvestre, Iuri, mandioso chefe da linha de pretos velhos, anciãos de nossos escravos humildes, compreensivos e dominadores das curas pelas ervas, simpáticas e sábios conselhos, aliviai-nos em nossas dores e sofrimentos. Ibejié Iuri Ieri Superior, que simbolizais a simplicidade, a graça infantil e a inocência das crianças, segundo a orientação do Mestre Oxalá, que o reino dos céus pertence aos pequeninos que são isentos de maldade, ajudai-nos no que for possível. Assim seja. Respire fundo, abra os olhos e agradeça por este momento abençoado. Não se esqueça de deixar nos comentários a frase, A partir de hoje, meus caminhos estão abertos pelo poder das sete chaves da felicidade.